Nossa, mas esse Fenrir aí tá igualzinho aqueles personagens de Valorant. O Ubisoft de novo copiando os cara. Sim, eu acredito que muitos de vocês olheram barra e escutaram algo assim nesses últimos dias. Ou até mesmo compartilham dessa ideia. O que é bem capaz na verdade. Mas a questão é, beleza, isso tem algum fundo de verdade? Isso faz sentido mesmo? Bom, vamos opinar e analisar toda essa polêmica com vocês. E de cara eu já vou afirmando que esse vídeo não terá o intuito de mudar a opinião de ninguém. Tranquilo? Muito pelo contrário. Se você pensa dessa forma, ou se você acha que tá tranquilo, não tem problema. Eu te garanto que você vai sair desse vídeo da mesma forma. Talvez apenas um modo de ver que pode mudar um pouquinho. Porque eu quero trazer perspectivas diferentes acerca de todas essas tretas intermináveis do Rainbow Six. Portanto, senhores e damas, vamos ao que importa, né? Bom, quem me conhece apenas de alguns vídeos, principalmente de informação, não deve saber. Mas eu, e aí vou falar com todas as palavras. Eu sou chato pra caralho com jogo de FPS. Quem acompanha o canal, há mais tempo acredito que tenha essa noção um pouquinho. Eu sempre comento sobre balanceamentos, regras objetivas, identidade do jogo e dos operadores. E eu sou realmente, vai lá e fala, muito, muito chato com essas coisas. Eu sei, tá? E falar pra vocês, quem me conhece a nível pessoal, até quem acompanha as minhas lives. Sim, eu faço live, tá? E esse aí que vocês estão vendo na tela é o meu user. Passa lá depois, beleza? Bom, essa galerinha também sabe que eu sou insuportável quando o assunto é qualquer coisa que envolva jogos de FPS. Assim, sendo sincero, eu sou um pentelho. Chato pra caramba. Isso porque eu tenho um estilo mais old school. Eu gosto de temáticas, operadores, histórias bem mais sérias, com o menor nível possível de fantasia, temas sérios, identidade séria, tópicos realistas. E o quanto mais baseado na vida real possível, bom, melhor pra mim. Sim, eu sou esse tipo de cara. E aqui resumindo porque nem eu sei dizer o quão chato eu sou com essas coisas, mas eu acho que eu fiz um bom resumo, talvez. Mas, apesar de ser tão criterioso com essas coisas, por que isso não se traduz em comentários incisivos da minha parte, ou até diversos vídeos comigo descendo o sarrafo no seed e as escolhas de marketing do Ubisoft, ou até quem sabe em outros jogos de FPS que eu considero uma verdadeira porcaria? Simples, porque, primeiramente, o jogo que eu considero ruim, eu não jogo. E sobre o seed, eu simplesmente comecei a ignorar certos pontos que me desagradam no game, como a parte negativa da temática, história e outros aspectos que o seed levou durante certo tempo, tá? E aí que isso bate, guys, com toda essa introdução feita, bate diretamente com a pergunta barra afirmação principal desse vídeo. E acredito que a resposta seja bem óbvia mesmo, senhores. Eu não diria que eles copiaram na cara duro o Valorant na introdução do Fenrir, ou até mesmo do Sans há um ano atrás. Mas eu prefiro usar a palavra inspiração nesse caso, apenas para não trazer nenhum efeito negativo ao raciocínio todo. Porque, veja, você pode gostar do seed tomando essa decisão. Você, por outro lado, pode detestar. E, portanto, vai depender de cada um de vocês pensar nisso da forma que quiser. E todas as visões, todos os pontos de vista estarão certos de acordo com o ponto de vista de cada um de vocês. Por isso que eu disse que eu não quero mudar a ideia de ninguém nesse vídeo que pensa assim ou assado. Mas pra mim e pra muitos tá mais que estampado, que a Ubisoft, novamente, se inspirou hard no Valorant. E aí se tu quiser usar a palavra copiaram, inspiraram, enfim. Como disse, fica na conta de cada um, sem problemas. E aí que a gente tenta tratar do possível problema, ou da questão, na verdade. No caso, quem curtiu, vai continuar numa boa, achando o máximo, show de bola, problema nenhum. Quem não curtiu, vai torcer o nariz, igual fizeram com o Sense quando ele chegou. Tudo bem que o Sense, quando chegou, era um operador realmente muito ruim. O que eu não acho que é o caso do Fenrir. Mas assim, eu acho que tá tudo bem você não gostar mesmo. Eu mesmo olhei alguns operadores durante muito tempo, assim, que foram lançados. Tipo, o Flores, por exemplo. Pô, ele não era nem militar, tá ligado? Então eu olhava assim, tipo, mano, tá de sacanagem. O cara praticava 1-5-7 em Buenos Aires. Só que com o tempo passou, eu fui meio que, é, ok, né? Mas naquela época, mano, eu pensava que, tipo assim, até o Zezinho da esquina é mais tático e merece que essas nojeiras aí, tipo, na minha mentalidade. No meu caso, como eu disse, depois de um tempo, apesar de não gostar muito do rumo que o Cid estava tomando, uma parada bem mais viajada, eu simplesmente tentei ignorar essa parte que me desagrada, sabe? Eu também acho que o Cid não deveria se inspirar em jogos tão fora da curva na execução dos efeitos dos gadgets dos operadores, até na identidade deles e outros pontos, como o Valorant. O Valorant é de um tópico totalmente diferente, já cansei de falar isso aqui no canal. Mas sobre a execução dos efeitos dos gadgets dos operadores, como é no caso do Fenrir, eu estou sendo bem específico por um motivo. Pra quem não sabe, esse gás tóxico que causa um pavor nos oponentes é baseado em paradas reais mesmo. Compostos tóxicos, química, esse tipo de coisa. Só que o problema mesmo é quando o efeito na prática, ou seja, aquilo que aparece pro oponente, é justamente essa forma de fumaça escura que, cara, é muito, muito parecido com aquela mina lá do Valorant, que eu definitivamente não sei o nome, mas, bom, vocês vão comentar aí qual é exatamente. E, assim, sendo sincero com vocês, eu falo isso gostando do operador. Olha que eu gostei dele, cara. Eu até fiz algumas jogadas maneiras com ele e tal, vamos deixar pra um vídeo futuro. Eu acho até que o operador tem potencial, mas, bom, na prática, na prática, eu acho que tá muito parecido mesmo com aqueles operadores de Valorant. Portanto, assim, pra quem não gosta dessa abordagem, pra quem não curte essa abordagem da Obi no efeito do gadget, pensa, já que o negócio causa medo, por que não algo que usa uma fumaça roxa como essa aí, só que de uma forma diferente na execução, sabe? Com partes aparecendo lá na tela, e, tipo, tem um pouco de blur aqui, sai um brilho de... enfim. O boneco tendo dificuldade pra estabilizar a mira, não perdendo total a visão, sendo similar pra caramba com o Valorant, né? Como é no Valorant. Por que não abordar isso com alguns efeitos na tela, sem ser tão similar ao outro game? Um pouco diferente, sabe? Esse é o meu pensamento, tentando entrar na mente de quem não gostou mesmo, assim, full desse gadget e até do operador mesmo. Quem gostou, e principalmente quem joga Valorant, vai se sentir animado com coisas assim, porque meio que faz parte ali do dia da pessoa. Mas eu tenho certeza que quem não gostou, pode estar se perguntando coisas do tipo, por que não aplica o mesmo princípio, só que na execução é um pouco diferente? Só pra não ficar tão similar, sabe? Pegaram o lance? Mas o fato é que o Ubisoft, sim, se inspirou em Valorant novamente. Como eu disse, eu gostei do operador, eu gostei de várias coisas nele, tem algumas críticas também. Eu achei bem divertido de jogar e com um certo potencial, mas também devemos ser justos e até numa visão mais ampla da coisa. Cara, eu devo afirmar algo bem óbvio pra alguns, mas talvez não pra todos. Toda a franquia, todo o jogo lançado após certos anos, todos os jogos de FPS, acabaram se copiando invariavelmente. Eles se inspiraram em outros lançados ao longo do tempo. O Cid mesmo trouxe muita coisa pro mercado. Ele foi um dos primeiros a adotar amuletos, foi um dos primeiros Hero Shooter, uma classe de FPS baseada em operadores ou heróis, ou sei lá o que, com habilidades únicas e específicas. Também foi um dos primeiros com strafe, né? Em jogos grandes com strafe ativo. Então assim, cara, não tem como sair disso. É basicamente a regra de mercado, sabe? Você vê isso acontecendo em várias empresas, em vários ramos. Cara, tu pode pegar até, tipo, comercializar headset pra computador, até coisas bem sinistras, como equipamento militar. Cada empresa, cada concorrente vai copiar um negócio aqui, vai adaptar outro ali, vai inventar daqui, aí o outro mais pra frente vai lançar um produto similar. Então assim, é muito do que a gente tá acostumado ver na vida real mesmo. É natural também dizer que muitos jogos vieram depois e foram criando novas mecânicas. Pô, saca só isso, mano. Eu tô jogando Battlefield 2042 recentemente. E, cara, os caras largaram toda a mecânica clássica de movimentação do BF pra pegar algo mais baseado nos squads recentes. Lembra da febre de Battle Royale, por exemplo? Então, cara, entende mais ou menos meu ponto de vista? Mas apesar de ter listado todos esses exemplos, isso não quer dizer que você não deve achar ruim, que você tem que aprovar alguma coisa. Não, muito pelo contrário. Inclusive eu fomento que você continue mantendo a sua opinião. Você tem a sua opinião e a opinião de cada um de nós, por mais que impopulares às vezes, por mais que até contraditórias. Essas opiniões são importantes porque todos nós somos indivíduos. Por isso mesmo eu enfatizo que o intuito não é mudar de opinião de ninguém, na verdade. E sim compartilhar mais da minha opinião e, de certa forma, essa perspectiva que eu adotei. Sabe? Pra não ficar muito nessa coisa. Entende? Por muito tempo, eu passei detestando muitos operadores do seed pela falta da lore e temática em que o seed se tornou famoso, né? Aquela coisa clássica que todo mundo gosta. Só que depois de um tempo, mesmo reforçando pra vocês que eu quero muito que aquela lore antiga volte, a gente teve isso recentemente com a Brava e a gente também teve com a Solace, por exemplo. Cara, na prática, isso não vai mudar, entendeu? Na troca de tiro, na tática com o meu time, o jogo se manteve basicamente o mesmo. Logo, eu tentei ignorar esse aspecto da coisa, sabe? Porque se não, pelo menos na minha cabeça, eu ia ficar só desgostoso com o game, ia ficar com raiva, enfim, eu não ia me divertir, entende? Inclusive, sendo sincero com vocês, eu me agrado bem pouco com jogos de FPS atuais, tá? Lembra aquela história de ser muito chato? Então, hoje em dia, eu sinto que tudo tem muito hero shooter, tudo muito viajado, sem aquela vibe de antigamente, sabe? Mas assim, eu tento ignorar e focar no que realmente importa às vezes, que é a gameplay mesmo. É por isso que eu tô julgando Battle of Duty 2042. Bagulho, pô, carioca, né? Pô, trocação franca, respeito bolado, tá ligado, meu nobre? Sim, você tem o direito de achar ruim a Ubisoft se inspirando em Valorant. Sim, você tem o direito de não gostar do Fenrir, Sens, minha tia, sei lá, tanto faz, vai de cada um. E sim, você também tem o direito de gostar. E sim, a Ubisoft se inspirou no Valorant mais uma vez. Bom, isso é o que eu penso, tá? Vocês podem notar que eu não cheguei a lugar nenhum. A única coisa mesmo que eu consegui passar pra vocês nesse vídeo é um pouco da minha opinião que eu acho que sim, a Ubisoft se inspirou em Valorant ou copiou, tanto faz, se você considera dessa forma. E a única coisa mesmo que eu gostaria que vocês pensassem sobre é sobre essa perspectiva, cara. Essa forma de lidar, essa forma de enxergar as coisas. Tipo, beleza, o operador não tem muito com o Seed, ele é um pouco viajado, mas isso vai tornar o Seed menos Seed na prática, na trocação, na tática? Ele vai tornar o seu game injogável por causa disso? Essa é uma pergunta que só vocês vão poder responder e se você acha que a minha perspectiva não vale de nada, tudo bem, cara, comenta aí, tá? Eu sei que às vezes algumas coisas fica simplesmente impossível de ignorar, mas, de qualquer forma, esse foi o vídeo de hoje, tá bom? Se gostou, dropa aquele likezinho, ativa o sininho e muito obrigado pela sua audiência. Eu desejo tudo de bom para os senhores, quanto menos hero shooter possível, eu não aguento mais, guys, eu não aguento mais. adeus senhores. e aí Tchau, tchau.